Olá, está no ar o Panorama IPEA. A Câmara dos Deputados formou um grupo de trabalho que tem a tarefa de elaborar, em 90 dias, um projeto de reforma política. E é sobre esse tema que vamos discutir hoje com os nossos convidados, Davi Flecher, cientista político da Universidade de Brasília, e Antônio Lassans, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA. A Presidência da República havia sugerido, no início do mês, uma consulta prévia à população sobre cinco questões centrais, forma de financiamento de campanhas eleitorais, definição do sistema eleitoral, continuidade ou não da suplência no Senado, manutenção ou não das coligações partidárias e o fim do voto secreto no Parlamento. A reforma política visa, especificamente, a alteração do sistema eleitoral brasileiro. Esse é o cerne da questão. Basicamente, o governo propôs uma reforma eleitoral, que resume demais o espectro daquilo que as pessoas esperam. Hoje, o que nós temos é uma baixa capacidade das instituições representativas de dar vazão às opiniões e às insatisfações das pessoas. E isso, talvez, tenha muito mais a ver com a própria rediscussão do sistema representativo, a criação de mecanismos para poder responsabilizar políticos que atuem fora da linha, do que necessariamente mexer no sistema eleitoral. Quando nós falamos, por exemplo, de uma adoção de um voto distrital puro, nós vamos delimitar uma territorialidade aonde será feita a campanha. Vamos diminuir o custo da campanha. Vamos aumentar a fiscalização por parte do Ministério Público, da Justiça Eleitoral, dos demais candidatos e da população naquela localidade. Atualmente, por omissão do Congresso Nacional, não foi regulamentado o valor dos gastos com campanha eleitoral. Nessa omissão do Congresso, se delega ao TSE, nos termos da lei, que ele regulamente, de forma provisória, e isso tem acontecido em todas as eleições, a questão dos gastos. A questão não falada, mas que permeia o posicionamento dos parlamentares, é o fato de que eles não querem delegar o destino deles às pessoas. Porque, ao mudar a regra do jogo, você necessariamente vai favorecer um ator e vai prejudicar o outro. A regra tem uma importância grande na definição de vencedores e de perdedores. Hoje, o grande entrave a uma reforma política com participação popular é a resistência do status quo, dos políticos que não querem delegar o seu destino às pessoas. Bom, Laçãs, na reportagem a gente já viu alguns pontos, alguns detalhamentos de assuntos que estão relacionados a uma possível reforma política, a questão do financiamento de campanha, voto distrital, voto proporcional. Agora, esse tema é um tema já um tanto quanto bem debatido e antigo aqui em Brasília. Nesse momento, qual que é a importância de uma reforma política ampla para o Brasil? Bom, de fato, reforma política é um tema reiteradamente discutido no Congresso e sempre lembrado também pela população. Ultimamente, com os protestos, isso veio à tona de uma maneira muito mais drástica. É um tema ao qual nós não estamos desacostumados a ele. Pelo contrário, reiteradamente, uma série de propostas vem à baila e os parlamentares, a própria população acaba discutindo. O professor Davi mesmo costuma apelidar esse processo de uma história sem fim, uma história que não tem uma conclusão e se arrasta, sobretudo nos anos ímpares, a uma reiteração desse debate eleitoral. O que fica claro daqui para frente, acredito, é que existe um desajuste na representação congressual. A população não se reconhece no sistema eleitoral atual. Acho que uma consulta específica sobre regras eleitorais, embora seja restrita, ela é, de fato, importante, ela tem que ser feita. Algumas questões mais diretas e muito explícitas têm que ser mudadas urgentemente. No próprio vídeo, nós vimos a discussão do financiamento de campanha, estabelecer ou um teto ou estabelecer o financiamento público exclusivo, porque da maneira como está hoje, o que ocorre? Qualquer candidato que participe de uma campanha eleitoral aceita as regras do jogo tal qual elas estão colocadas. Então, se ele é eleito, ele chega para o Congresso Nacional, para uma Assembleia Legislativa, já com um pecado original. Ele participou e ele se beneficiou desse processo todo com base nessas regras. E eu diria que, nesse pecado original, o financiamento privado, empresarial de campanha, para sermos mais claros e bem específicos, é a grande maçã desse pecado original. Ele é o grande instrumento de sedução dos políticos para a criação de relações promíscuas entre o setor público e o setor privado. Acho que qualquer consulta ou qualquer reforma que pudesse se debruçar sobre isso já daria um grande ganho, uma grande contribuição para o sistema político eleitoral brasileiro. Maravilha. Agora, professor Davi, muito se debateu também sobre qual seria o formato, o método mais adequado para se consultar a população, para que a população, de fato, tenha uma participação mais efetiva nesse processo, já que, nesse momento, ele foi desencadeado pelas manifestações, pelo povo nas ruas. Você falou em plebiscitos, falou em referendo. Na sua opinião, quais seriam as formas mais adequadas da população, então, se manifestar mais diretamente sobre o tema da reforma política? Bom, o tema da reforma política via plebiscito, ainda este ano, para incidir sobre a eleição em 2014, teria que ser já tudo fechado e publicado no Diário Oficial até 5 de outubro. Então, aparentemente, é inviável, em termos de tempo hábil, para realizar um plebiscito este ano. O plebiscito é de prerrogativo exclusivo do Congresso. O Congresso convoca, vai detalhar a redação do plebiscito e vai decidir se essa consulta popular vai ser aproveitada e colocada em lei ou não. Então, sendo que não há tempo para isso, talvez a iniciativa popular, como foi feita a ficha limpa, seria uma outra maneira da população se expressar. Tem o movimento contra a corrupção eleitoral, o AB e várias outras organizações que estão já planejando uma iniciativa popular sobre a reforma política. Mas, claro, isso só vai valer para as eleições de 2016 em diante. Porém, a reforma política tem outro tipo de encaminhamento. Dentro do Congresso Nacional, tem muitos PECs e PLs, projetos de lei, que dizem sobre a reforma política, e todos os itens. É só ter um líder no Congresso, com cabeça e com pulso suficiente, sentar com os líderes e diz, desce toda essa gama de propostas que já existem aqui dentro, vamos pensar seis, sete, oito propostas e vamos votar. Aí o próprio Congresso vota. Dentro do prazo, antes de 15 de outubro, se faz a reforma política via o próprio Congresso Nacional. Mas o que fizeram? Criaram uma comissão. A maior maneira no Brasil de você matar alguma coisa é de criar uma comissão. Então, isso que o Congresso fez, de criar essa comissão para tentar estudar uma reforma política. Estudaram isso em 2003, em 2007, 2009, como Antônio lembrou, La Sance lembrou, nos anos ímpares, né? E também em 2009, e tentaram novamente em 2011. Mas não deu em nada. Continua sendo uma história sem fim. Perfeito. Bom, La Sance, a gente mencionou no começo do programa alguns cinco eixos, na verdade, cinco temas principais que foram os propostos para esse debate sobre a reforma política. Na sua opinião, são realmente os cinco principais? Esses temas contemplam a essência de uma reforma política? Olha, esses cinco tópicos, eles dariam uma bela reforma política. A quem do necessário, a quem do que a população esperaria? Acho que sim, mas daria uma mudança na medida que é possível, num curto período de tempo para ser debatido. E acho que até é um rol que o próprio Congresso vai ter muita dificuldade. Como disse o professor Davi, ou seja, a experiência que a gente tem em comissões congressuais é de uma dificuldade grande de conseguir consenso, especificamente sobre esses assuntos que dizem respeito à própria sobrevivência política dos parlamentares, mas ainda, a última reforma que esteve mais próxima de ser aprovada, de 2007, ela foi enterrada nas comissões. Fora isso, algumas modificações que vez por outro Congresso aprova, ainda tem uma segunda espada sobre a cabeça dessas mudanças, que é o judiciário. Então, o judiciário também tem um pouco que chamar o judiciário, eu acho que para combinar, para fazer essa conversa em relação a esses temas específicos. Há uma pesquisa de 2011 do pessoal do Congresso em Foco, que é especializado em Congresso, em que eles consultaram todos os parlamentares, deputados e senadores, sobre os temas da reforma política que estava até então sendo aventada. Então, a grande maioria dos parlamentares ou desconhecia que a própria tramitação dessa discussão estivesse sendo feita, ou era francamente contra os tópicos que estavam colocados. Era francamente contra o financiamento público de campanha, a lista fechada, o fim das coligações, o fim da suplência, mas enfim, são temas muito delicados. Especificamente, uma grande mudança no sistema eleitoral, é mais difícil ainda se houver uma inclinação pelo voto, pelo sistema distrital, porque aí envolveria uma mudança qualificada, um voto qualificado, uma proporção qualificada no Congresso, que ainda é mais difícil de ser alcançada. Muito bem. Bom, o nosso debate está só começando. Fica com a gente, voltamos já. O Panorama em Pé está de volta com o debate sobre a reforma política. Bom, professor Davi, um dos temas mais mencionados, mais discutidos, é o do financiamento de campanha eleitoral. Quais seriam os argumentos pró e contra o financiamento público e o financiamento privado? Bom, uma alternativa seria continuar com o financiamento privado de pessoa física e proibir contribuições de pessoas jurídicas, grandes firmas e companhias. Porque o próprio TSE já identificou que tem três grandes grupos que financiam quase todo o Caixa 2 das campanhas, que são os bancos, as empreiteiras e o pessoal de mineração. Por exemplo, nós temos um marco do novo Código Mineral, que vai realmente ser muito quente na discussão do Congresso e muitas pressões pró e contra, por exemplo. Então, de eliminar o financiamento de pessoas jurídicas é uma alternativa. De ter o público e também manter de pessoas físicas. Porém, teria que mudar o sistema eleitoral de uma certa maneira para reduzir os custos. O grande custo atualmente são os milhares de candidatos a deputado federal e estadual que vão custear a sua campanha individual, porque o voto nominal é que existe. Então, se reduzir o número de candidatos de alguma maneira, isso ajudaria a reduzir a necessidade de financiamento. A lista fechada seria só votar em partidos. Aí reduziria muito os gastos em campanha eleitoral. O voto distrital uninominal também reduziria bastante o custo eleitoral. E tem uma proposta do OAB de eleger deputados em dois turnos, que reduziria tremendamente os custos eleitorais. No primeiro turno, ia apenas votar em algum partido. Então, aí depois vai fazer a distribuição proporcional entre os partidos para ver em cada estado quantas cadeiras cabem. Depois, no segundo turno, vai cada partido apresentar sua lista de candidatos. Vamos supor, esse partido no estado X ganhou três vagas. Então, esse partido vai apresentar seis candidatos, o dobro das vagas que ganhou na eleição no primeiro turno. Então, nós teríamos 1.026 candidatos a deputado federal no país inteiro. Reduziria tremendamente o número de candidatos. Então, o financiamento de campanha é muito ligado ao sistema eleitoral que você vai utilizar. Está muito relacionado a esses outros pontos do sistema eleitoral e a forma como a eleição é realizada. Agora, o professor Davi mencionou a questão do voto distrital, de como poderia-se também reduzir o custo do processo eleitoral mediante esse tipo de voto. Queria que você aprofundasse um pouco mais esse tema comparando com o voto proporcional. Quais são também os argumentos favoráveis e contrários a cada um? Então, o voto distrital, há uma variação grande de possibilidades do voto distrital. Desde o voto distrital puro, em que você divide o eleitorado de um determinado estado em distritos, com base no número de vagas na Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa, e cada distrito vai eleger o seu representante. O voto distrital misto, em que você mistura meio a meio ou dois terços, eleito de forma majoritária e um terço de forma proporcional, pode fazer essa composição. E no caso do voto proporcional, a grande dificuldade que tem, a grande crítica que se tem ao sistema proporcional é que você vota num candidato, você não sabe a qual partida esse candidato pertence, você não sabe se ele está coligado ou não, você não sabe o resultado do seu voto. Esse voto que você deu em um determinado candidato, ele vai ser somado aos demais da coligação e pode acontecer de você ter uma coligação extremamente bem votada e o mais votado dessa coligação ser alguém que tem uma baixa votação se comparado aos demais candidatos. Então, há uma série de distorções nesse sistema. Já foi aventada, também na possibilidade do voto distrital, uma proposta do chamado, que foi apelidado de distritão. Todas essas propostas, no fundo, a gente usa alguns apelidos, né? Proporcional, distrital, qualquer votação tem a delimitação do distrito, você tem que saber exatamente onde o eleitor vota, né? Mas uma das opções do voto distrital seria o distritão, que como lembra o professor Jairo Nicolau, a gente deveria ter uma série de precauções, porque ele favorece candidaturas de celebridades, ele enfraquece os partidos, ele, no fundo, a proposta seria transformar cada estado num grande distrito e aqueles mais votados seriam, encabeçariam a lista dos representantes no Congresso, né? Então, isso também pode dar distorções. Concordo plenamente com o professor Davi. Me parece que de todas essas hipóteses colocadas e das que estão à disposição do eleitor, talvez essa da OAB, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, seja a luz no fim do túnel mais alviçareira para uma saída de uma mudança, uma boa mudança no sistema eleitoral, que conseguisse dar um mínimo de racionalidade às regras e conseguisse facilitar também a escolha do eleitor. E, na sua opinião, professor Davi, nós temos hoje partidos políticos demais, esse não é um problema para a democracia brasileira, Enfim, como é que o senhor encara essa configuração que nós temos hoje, termos partidários? Nós temos partidos grandes, partidos médios, pequenos e os que nós chamamos de nanicos ou naniquinhos, né? Então, muita gente alega que muitos desses partidos têm dono. Então, eu vou puxar um slogan do Sebrae. O Sebrae diz que pequenas empresas, grandes negócios. Pequenos partidos, grandes negócios. Então, muitos desses partidos são realmente negócios do dono do partido. Então, a organização de partidos deveria ser livre. Eu acho que mais livre do que é atualmente. A Marina Silva está tentando organizar seu partido, já coletou 700 mil assinaturas e parece que a rede dela vai ser organizada. Então, deveria ser mais ou menos livre a organização de partidos. Mas, para se eleger alguém, deveria ter uma barreira. Ou de 1% eleitorado, 2%, 3%, 5%. Na Lima, a barreira é 5%. Nós tivemos uma barreira que entrou em vigor em 2006 de 5%. E só sete partidos ultrapassaram essa barreira. 21 partidos elegeram pelo menos um deputado. E sete desses partidos não alcançaram nem 1% do voto válido. Então, essa cláusula de barreira, talvez, se fosse 3%, e eu sou bar 9 ou 10 partidos, é mais do que suficiente 9 ou 10 partidos para representar bem o Brasil. Outra maneira de reduzir o número de partidos é eliminar as coligações. Porque o Brasil tem um sistema que eu considero o pior sistema possível na representação proporcional, é a lista aberta com coligações e sem sublegenda. Cada coligação vira um balaio grande. Cada partido joga seus candidatos lá dentro desse balaio. Então, como o LaSante lembrou, você votou em fulano, que vamos supor, é do PT, mas você acaba elegendo alguém do PR ou do PL, outro partido coligado. Então, você não sabe bem o destino do seu voto. Então, se eliminasse as coligações, você ia ter um mundo de fusões e incorporações, dos pequenos e dos médios, juntando com os grandes. Naturalmente, esse movimento... Seria um movimento natural, né? Então, essa é outra maneira de reduzir o número de partidos. Mas partido e eleição são essenciais. Numa democracia representativa, você não pode ter eleições, usualmente, sem ter partidos políticos para lançar candidatos. Se fala em candidatos avulsos, que existem em eleições locais e estaduais nos Estados Unidos, mas aqui seria muito difícil você adotar o voto avulso, que foi proposto no Senado em 2011, mas o CCJ acabou com essa proposta. Certo. Muito bem. Bom, a nossa conversa continua daqui a pouco. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Estamos de volta com os nossos convidados para discutir a reforma política no Brasil. Bom, Laçante, a gente vinha falando sobre partidos políticos, né? E muito também desse debate atual diz respeito ao que se chama dessa crise de representatividade, né? Enfim, o fato de o sistema não estar mais dando conta de responder às demandas da sociedade, da população. Você acha que isso realmente vem acontecendo? Essa mudança é mais nítida hoje? Esse é um debate antigo, não só no Brasil, como em vários outros países, né? Eu acho que desde quando a democracia, o Estado Democrático Representativo é Estado Democrático Representativo, existe uma dúvida sobre o grau fiel de representação dos partidos em relação à maioria da população. O Brasil já fez isso em várias épocas também, né? É importante lembrar que essa experiência de voto distrital, ela já foi vivida no Império, na República Velha, obviamente em situações completamente diversas, né? O analfabeto não votava, mulheres não votavam, o eleitorado era extremamente diminuto, mas ocorreu também, até na década de 20, na década de 30, uma grande crise de representação em que as pessoas reclamavam justamente do monolitismo partidário nos seus Estados. Cada Estado tinha um partido dominante, as dissidências eram massacradas eleitoralmente, isso levou a um sistema eleitoral e partidário extremamente estável do ponto de vista congressual, mas distante da representação das ruas. Isso é alterado a partir da reforma eleitoral de 32 e consagrado pela Constituição de 34, em que, a partir daí, o sistema distrital que era anterior do Império e da República Velha é abandonado e se adota o sistema proporcional. Então, a rigor, se nós achamos que esse sistema político não nos representa, quer dizer, o melhor antídoto em relação a isso seria a manutenção do voto proporcional. Porque ele dá mais espaço a que partidos minoritários tenham alguma audiência e tenham alguma presença no Congresso Nacional, inclusive para reagir a atitudes que são mais monolíticas dos grandes partidos. Se nós queremos fortalecer os partidos, se o ideal nós consideramos que seja isso, para dar mais governabilidade ao sistema e dar mais consistência aos partidos, aí talvez a solução do voto distrital fosse uma melhor opção para o eleitorado brasileiro. Professor Davi, esse momento que o Brasil vive agora, uma pressão por uma reforma política, esse debate, esse momento que precede uma mudança, ele encontra algum paralelo em outros países? Como é que outros países resolveram essa situação, ou passaram por esse momento, para tentar transformar essa realidade da política nacional? São muito raros os casos em que um país muda radicalmente seu sistema de representação. Usualmente isso acontece com grandes crises. O maior exemplo é a França em 1958. A França usava representação proporcional e também parlamentarismo. Já tinha perdido a Indochina, suas colônias na Ásia, e estava já perdendo a Algéria também. E uma grande crise na França. Então, chamaram o general Charles de Gaulle para ser o salvador da pátria. Ele diz, tudo bem, eu assumo isso, porém vocês vão mudar o parlamentarismo e vocês vão mudar para o voto distrital, senão eu não assumo. Aí os políticos mudaram, tanto o sistema eleitoral para o distrital uninominal, como também mudaram para um semi-presidencialismo, que a França tem até hoje. Então, esse talvez seja o melhor exemplo. A Alemanha mudou seu sistema depois da Segunda Guerra Mundial. Já na sua carta maior, em 1949, para o sistema misto. E foi resultado da grande conflagração do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. Nós não temos, felizmente, um cataclismo tão grande igual a esses dois exemplos. Mas nós temos a situação em que o eleitor vota num candidato para deputado e as pesquisas de opinião mostram que um ano depois, 70% não lembra nem em quem votou. Então, como é que você vai cobrar o desempenho do deputado se você nem sequer consegue lembrar o nome do deputado ou o partido que você votou? Então, o distrital desperta como uma possível resposta a isso, porque quando os protestos nas ruas dizem que eu não me considero bem representado. Isso, para mim, quer dizer distrital, porque você vai ter um vínculo muito forte entre o eleitor e quem for eleito num distrito. Talvez quem for eleito não foi quem o eleitor votou, mas ele certamente vai lembrar quem foi eleito e quem representa o nosso distrito lá em Brasil e ou no capital de estado. Então, você fortalecer o vínculo entre o eleitor e o deputado, o distrital é o melhor para isso. O proporcional recebe votos pelo estado inteiro. Então, é muito mais difícil você ter um vínculo entre o eleitor e o deputado que for eleito. Então, se você quer reforçar os vínculos, as ligações de representação entre o deputado e o eleitorado, o distrital é o melhor. O distrital seria o melhor. Agora, para a gente concluir, LaSance, como garantir que, de fato, a reforma ocorra nos melhores modos possíveis e que também haja um controle, uma fiscalização de que a mudança vai ser para valer? Ah, essa é a grande pergunta. A pergunta de um milhão de dólares. Eu vou até pegando um gancho com a resposta do professor Davi à questão anterior. Eu faria o seguinte exercício. Vamos pegar... Hoje, nós temos um tipo de representação no Brasil que ela é distrital e com candidatura avulsa. O melhor exemplo disso é o síndico de condomínio. O síndico de condomínio é alguém que não precisa ser filiado a partido para ser eleito. Ele é de um micro distrito, que é o seu prédio, ou é o seu condomínio residencial. Ele é eleito numa votação majoritária. Essa é a regra do voto distrital. E eu pergunto, quem é que está satisfeito aqui com ser o síndico de bloco? Qual que é o problema dessa representação? É o síndico? Às vezes é o síndico. Às vezes é uma escolha mal feita pelo eleitor. Mas, em geral, o problema é a ausência de participação dos condôminos. Nós somos os condôminos do Brasil. Ou seja, a única maneira dessa representação congressual ou presidencial ser fiel, ou dos governadores ser fiel ao nosso desejo, é intensificar o grau de participação. Essa participação um pouco... Se a organização do condomínio, o voto é facultativo, não é obrigatório. É verdade. Muito bem lembrado. Porque a abstenção é grande. Exatamente. Bom, muito obrigado. Queria agradecer, então, a presença do professor David Flecha, a presença do Antônio LaSanso do IPEA. E também agradeço a todos vocês que nos acompanharam. O Padorama IPEA fica por aqui. Até a próxima semana. O Padorama IPEA